Música 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 E o seu adversário, o senhor Fácio, apresentador do partido Tim Lewis, da categoria, a postinha do 87 quilos, com vocês, Eric Henrique! Música Obrigado. 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 Ô tabu. Você joga o time de chuco, não vai par grammar, não vai par 1000ока. Vamos, deixa na porta do irmão! Vem, deixa no ar! E vem, deixa no ar! Ah, não! Vão, força! Vem, vamos! Prova! Pega de gol! 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 O que é isso? 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 O que é isso?